A decisão de um Mundial, começa! Sai a Argentina! Ardiles! Calderon! Tentativa de Kempis que vai pra grande área Vai sair o cruzamento, saiu pra trás, perigoso, toque de cabeça, Maldir Pérez! Maldir Pérez, seguro, seguro no toque de cabeça do jogador Barbas! Bola pra Sócrates, dominou, Eder, pode puxar bem, pode puxar bem esse ataque, vamos, Nazir! Tentou Serginho com passarela, falta cometida pelo capitão da Argentina quando o Brasil partia com tudo, tudo! Ótimo momento para o Brasil, capricha Eder! Lá vai pra bola, olha a bomba! Tá perdendo, Serginho! Brasil! 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 Numa bomba de Eder, como ele está, sabe como ele está, sabe! Zico! Na complementação e nao gol no marcador aqui em Barcelona! Eu ouvi o Brasil inteiro pedir Eder! E ele foi lá! Um golaço do Brasil, do Brasil, do Brasil! Brasil! Assina esse gol que é teu, Zico! Foi uma jogada perfeita, maravilhosa, desde o começo! Leandro com ele, melhor pra Zico, tem liberdade, tem liberdade! Leva, vai com ela, Leandro com ela, passou! Lançamento era muito longo pra Leandro! Bolguinho! Bolguinho! Cerezo, Serginho, não deu outra coisa! Eder! Serginho! Dominou o centroavante, olha o Eder! Vai nela, Eder! Bate firme, bate forte, olha o Zico fechando! Fica! Chega Sócrates com Maradona, está preparando para bater, Maradona levou vantagem, Calderon Vai tentar o tiro, saiu muito alto! Rede Globo na Copa do Mundo! Fique do lado do sucesso! Lançamento para Leandro! Balcão penetrando, lançamento é pra ele! Dominou, vai bater, bateu! Passa, passa! Levando muito perigo pra final! É isso daí, chegar mais rápido, com mais objetividade, com mais seriedade! Laçando pra Camps! Rede Globo na Copa do Mundo! Ficão, Zico penetra pela meia, Sócrates pela ponta, olha o Zico na grande área, bateu mal! Olha, ó! Balcão, pra Sócrates! Pra Balcão, bem esquerdo, bateu! Ah! Balcão, Balcão! E jogada maravilhosa no ataque do Brasil, com Sócrates ajeitando pro Balcão, depois do mesmo toque de cabeça! Tá aí a cobrança, Oscar! Valdir Pérez, sensacional! Valdir Pérez! Com a ponta do dedo, Valdir, com um ótimo reflexo! Boa passada de Luiz Engel, tentativa lá com Zico! Pode bater pro gol, bateu, Balcão, batilhão! Começa o segundo tempo aqui em Barcelona! Ramon Dias, Maradona! Na frente, Ramon Dias, batendo, Valdir Pérez! Júnior, Maradona, Júnior põe na bola! E o árbitro mexicano diz que não houve absolutamente nada, apenas o escanteio! Aí o lance! Barbas, Júnior, Cerenzo vai bater, bateu pro gol, filho! Coração bateu mais forte, deixou pra Cerenzo atrás, bateu pro gol, passa! É com o filho indo nela e não achando! Bertone! Ramon Dias, bateu pro gol! Assustou o goleiro brasileiro! Ramon Dias! Boa bola pra Leandro, olha a condição! O segundo gol desafoga, lá vai Leandro, cruzou pra Serginho, bateu! Corrado, Zico! Podia até parar, dominar, escolher o canto e marcar o segundo! Cadê? Contra Olguin! Bom toque pra Zico, vem com ela dominada, Falcão passou, ele viu! Boa bola pra Falcão, quem sabe agora no Serginho! Levantou sua cabeça, Serginho! Brasil! Brasil! Para o Brasil! Bolas inteligentíssimo de todo o ataque do Brasil! Falcão, olha a consciência! Olha o passe magistral para o centroavante brasileiro! O Brasil! Verde e amarela! É o Brasil da Copa! Contra três brasileiros, passou bem, cruzou pra trás, Ramon Dias, à esquerda de Valdir Pérez! Deu certo, hein? Zico de novo ele! Limpou! Vai embora Serginho! Vai com o Zico! Vai com o Zico! Derrubado! Foi falta, bateu ele! Mais não, mais não, mais não! Ele deu a falta antes! Zico no meio do caminho! Júnior vai embora! Que lançamento pra Júnior no lado aqui! Brasil! Brasil! Júnior! Júnior! Brasil! O passe magistral de Zico! Júnior! Vai assinar o gol! Nesta vitória histórica! Nesta vitória caminho do Pétua! Seis para o Brasil! Zero para a Argentina! O futebol arte! Este futebol lindo, lindo do Brasil! O primeiro gol é apenas questão de tempo, numa jogada maravilhosa do Zico! Maradona! Tentou passar ela, invadiu o Caracana! Valdir! Péreo! Sensacional! Com Santa Maria! Gobeou Maradona! Bateu por cobertura! Pra fora! Batista! Batista entrou! Maradona deu! Mas deu no estômago do Batista! Maradona! 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 Falta agora, passarela, e pro Goiânia mais cedo também! Uma vergonha, o time da Argentina! O que o Maradona fez, não se faz! Não se faz! E por isso que não é o maior jogador de futebol do Moço! Não se faz! E no segundo tempo, só que se aproveitar muito bem do avanço desordenado! Olha o Ramon Dias batendo! De Ramon Dias, quando estava desatento Batista! Desatento Batista! Ramon Dias foi lá e fez o gol! Tudo bem! Dois gols de diferença, ainda levamos a vantagem sobre a Itália do empate no próximo jogo! Vai jogar o Brasil frente à Itália, com a vantagem do empate! De prima! Brasil 3! Brasil 3! Sentida 1! Tchau, tchau.